O rapi verde Tu viu ai mano? Tu viu isso ai? Vai correr para brigar, tá gente? Só a fricção Tá fofo, tá fofo Olha, olha 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 Vai pular, vai pular E agora Jair monstro velho E aí E aí E aí Cadê o bicho ai? Aí, olha Olha, olha Tu viu o bicho velho, monstro? Olha 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 O que mais, o que mais? Vou sair daqui O que mais, o que mais? O que mais... O que mais? O que mais? O que mais? Eita menino Segura Ufa 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 Ufa